Olá pessoal, estivemos em Paraty essa semana e vamos mostrar para vocês tudo o que nós fizemos aqui. Nesse primeiro vídeo nós vamos estar mostrando para vocês a pousada em que nós ficamos o primeiro dia, a pousada Parque Imperial, uma pousada excelente localizada a menos de 500 metros do centro histórico e o passeio de Skuna que nós fizemos com a empresa ParatyTour. Um passeio incrível que vale a pena fazer, é fantástico você conhecer as ilhas e as praias mais afastadas aqui e que são só acessíveis de barco. Isso aí, acompanhe com a gente esse passeio que foi incrível. Oi pessoal, chegamos aqui na cidade de Paraty e nós ficaremos aqui durante dois dias e depois seguiremos para a cidade de Cunha, uma viagem que a gente planejou com todo o cuidado com todo o carinho nesse momento de pandemia. E nossa pousada de primeiro dia é aqui na pousada Parque Imperial, uma localização excelente, não é amor? É isso mesmo, ela está localizada a menos de 500 metros do centro histórico, o que é muito legal porque dá para você ficar aqui e caminhar pela cidade, pelo centro histórico, sem nenhuma distância muito longa. E sem falar que além da pousadação excelente, os quartos são super confortáveis, o café da manhã excelente, a gente vai mostrar para vocês que estou tomando todo o cuidado nesse momento de pandemia. Venham para o Paraty e venham para o Parque Imperial. E aí e aí Vou mostrar pra vocês um pouquinho A área externa aqui da pousada Os quartos tem quartos na parte de baixo Tem quartos na parte de cima Ela é toda varilada na parte de cima Olha que linda Estamos aqui agora na parte de cima Pra mostrar pra vocês um pouco da pousada Parque Imperial Olha que linda aquela arte Que tem ali na parede Depois eu vou ali tirar uma foto Olha aqui, nós estamos na parte de cima Fazendo umas filmagens Foto Olha como é lindo Muito linda a pousada Localização excelente Próximo ao centro histórico Aqui de Paraty E o nosso café da manhã tá aqui Servido Calheres individuais Pra cada um E viemos fazer o passeio de escuna Com a agência Paratitudes Acompanhe com a gente esse passeio incrível Que tem duração de 5 horas E algumas paradinhas no meio do caminho Ok, eu acho linda uma hora E aí Se inscreva no canal. 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 Outro detalhe muito legal é essa gola que vocês veem em algumas casas. É muito interessante. Muita gente pensa que isso daqui é para bater, é o trinco. E na verdade isso daqui é o estacionamento dos cavalos. Então na época a pessoa chegava para visitar você, chegava na sua casa e ela amarrava o cavalo aqui. Enquanto ela entrava aqui enquanto ela entrava aqui enquanto ela entrava e fazia uma visita. Então fica aí para vocês mais duas curiosidades legais de Paraty. Oi galera, a gente está aqui na loja e a gente está aqui na loja e a gente está aqui na loja Eboça em Paraty com a Júlia e ela vai explicar um pouquinho o trabalho deles aqui em Paraty. Tudo bem, Júlia? Tudo, prazer. Obrigada pela abertura. O projeto de vocês também é lindo, adorei. Então a gente, o espaço Eboça é um espaço de arte e cultura, onde a gente traz artesãos e artistas de forma geral para expor os seus trabalhos aqui. Então são todos os artesãos que costeiam a costa verde inteira e aí tem desde Paraty, Angra dos Reis, Ubatuba e são sempre artes autorais mesmo. Então a gente fica muito atento a se é feito pelo artesão, que materiais ele usa, porque tem uma pegada muito sustentável também na parte da produção e são sempre exclusivas, isso que é mais legal. Peça única, né? Exatamente. A gente até comenta assim, pode repetir o personagem, mas nunca repete posição, a cor da roupa ou até às vezes a peça em si, né? Nunca se repete a plaquinha, exatamente. E o bacana é que eu falo que vai muito, vai a energia daquele artesão. Então cada peça por trás tem uma história, uma história muito bonita relacionada à arte, à cultura e ao amor, né? Sim. E tudo leva um pouquinho da nossa alma. Eu sempre falo que é um artesanato que vai com alma. Ah. E deixa a casa, a ideia é essa, né? Deixa a casa ou o espaço sempre em harmonia, mais receptivo e que dá um calor humano naquele ambiente, né? Que é onde vai ficar a peça, né? Sim. Pessoal, venham conhecer, vindo para Paraty na loja Eboça. Faça o endereço pra gente. Ah, então a gente tá na Rua Dona Gerardo, número 87. E se vocês quiserem procurar, a gente tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Spotify também como Rádio Eboça. É bacana até, se eu puder deixar o convite. Pode deixar. No YouTube a gente faz algumas lives e tem alguns projetos relacionados à arte e cultura. E eu acredito que vocês vão gostar muito porque são realmente encontros poéticos. E essa troca que a gente acha tão importante agora na pandemia, a gente percebeu o quanto a arte e a cultura são essenciais para o ser humano. Sim. Muito obrigada, Julia. Tchau. Tchau. Então, esse foi o nosso primeiro dia aqui na cidade de Paraty. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos dias nós vamos estar liberando o próximo vídeo com o segundo dia aqui em Paraty. Tudo que nós fizemos aqui no segundo dia. Isso aí, galera. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar e ativar as notificações. E até a próxima aqui em Paraty. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti